Rapaz, eu fiquei nessa época também, Giba, eu fiquei no meu aniversário, dia 13 de junho, meu mano. Caraca, que pai, velho. Foi o maior pega, rapaz, faz sua intro aí, faz sua intro aí. Aí, pai. Não, pô, mas pra mim também roupa tem as que eu sempre usava as camisas do basquete, pô, que eu usava lá do IFBA. Aí, agora já, o braço já tá, não entra, pô. É, Giba, descola um baba de basquete aí, comecei a acompanhar a NBA agora, esse último ano. Massa, velho, né? Boa tarde, boa tarde. Opa, olha o cara aí. Ele chegou, ele chegou. Calma aí, Guzinho, calma aí. Diminui esse ventilador aí, pô. Te vira, pô. Caralho, que filho da puta, calma aí, show de nervo do cara aí. Não, diminui, pô, diminui aqui. Eu diminui aqui, foi eu que diminui aqui. Foi no áudiozinho aqui. Essa com E, E, W. Deixa eu ler as skills aqui, calma aí, calma aí. É isso, pô, não sabe o rap de macaco. Não. Não ia, deu, não. Pegou os rapazes, pô. E tava no meta essa porra, né, velho. Como é que você não sabe o lugar que você ia? Tá no meta, pô. O tempo que você tava jogando, tava no meta. Como é que você sabe que tava no meta, Guzinho? O seu time tá treinando bastante, o Kong? Que time? Vai ir lá, pô. Os caras pegam no competitivo, pô. Ou é o Kong, ou é a Viego. Tá todo ano, pô. Eu tô assistindo só o Brunziucre, mano. Olha lá. Ah, eu gosto de ver Baiano, tá ligado? Baiano. Ah, Baiano. Aparece Baiano também. Eu assisto, pô. É, bom. Eu assisto pra ficar apostando, pô. Tá fez, né? Tá apostando, você tá apostando, Gil? Apostando, pão, cinquinho. Não, só o Luka. Mas os caras falam aqui. Nas apostas seguras, assim, tá ligado? É nas segurinhas, mano. Segura, assim, isso aí. Que isso aqui, velho? Isso aí é top, mano. É Guzini, olha como é que vai. Ah, tá. Nossa. Ah, foda-se. Toma. Fecha não, besta. Ah, tá. O que? É cancelamento e auto-ataque. Bota o pé. Dive, dive, dive. Cara, meu de ângulo. Ah, não. Tá fazendo o pé de bola, hein, velho? Mas eu falei aí, mas eu falei aí. Eita, foi mal. Foi mal. Eu juro que eu sei querer pegar. É isso aí. Olá, puxa. É isso aí. Mude, se tiver, se eu nesse time dá o FOB aí com o Guzinho. Pô, dava game, hein? Dava game. O negócio que a gente tem não é, velho. A ideia é foda, foda isso. Esse campeão do meta aí é facinho, pô. Os metas da jungle. É, sim, sim. Mas assim, mas a gente não ia desempenhar, não ia performar da melhor forma. O suporte do Guzinho é prata, pô. E aí, o que é a PH? Tá tomando tudo. Que isso? Esse cara era bom. Foi o quê? Em 2020 a gente jogou, pô. O time era bom, pô. O negócio que a gente não treinava. A gente só não ganhou porque a gente não treinava, velho. Você chegar na competir fora, não? Sim, pô. Mas é... É AD, né? É AD. É AD, pô. Provei, mano. Tô cansando muito a tua ataque. Porra, velho. Provei. O jogo aqui vocês dão um FF, filhos da puta. Ai! 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 Meu Deus! Tá sem vida, Giba. Faz história, faz história. Ih, faz aonde? Tá legal, 3 ainda. Os caras tem que vir aqui, pô. Não, deixa ele puxar não, deixa ele puxar não, pô. Deixa ele puxar não. Ah, não tá. Que isso, Giba? Você é muito ruim, Giba. Calmou, cara. Calmou. Que bom foi essa, pô. Você vai dar reto, depois você dava dado. Freeze aí, freeze aí. Um minuto, um minuto, um minuto. Nunca investiguei. Pô, louco. É isso, pega. Pegar meu encosto aqui. Um aliado, um minuto. Um minuto, um minuto. Não, não tem nada ainda. Só pra falar mesmo. E o dano dele tá na corda, viu? O teu amigo que é main action. Não sabia também a chegada no Q. Não, põe na corda, pô. Maior dano dele. Tem, é, double, double attack, né? Tá sem flash? Tá, tá, tá. Acho que desgraça é essa aqui, velho. Ele é muito... Ah, mano, pá, pá. Isso aí, corre muito, bicho. Pode cuidar aí, Luzinho. Para aí, para aí. Pior que nem tinha visão, velho. Esse maluco aí, ele... O cara é bom demais. Comprou o jogo, pô. Vamos matar ele daqui a pouco. Ele dá um... Ele dá um passo errado, eu matei ele. Esse Lucien aí no bot, ele comba? Comba. Comba, morto. E... Ah, velho, roubaram meus galos, velho. Olha a Lilian, olha a Lilian. Morreram. Comigo, velho. Morreram nada, o... PH é muito bom. Esse não não mata isso, tá ligado, né? Eu não sei como vou combar com isso aqui, bicho. Caralho. Tá sem flare, tá sem mana ele, tá sem mana ele. Boa. Ai, ai, ai. Deu bom, deu bom? Ai, ai. Fata zero. Ai, ai. Ai, ai. Vai, pega. Vai, pega agora. É fora, pô. PHzinha, tudo bobo, né? Cheio de duplo sentido. Nossa. Caralho. É um cara puto, mané. Puro. Pera, puro. Isso. Faça um bug aí, mané. Tá levando o Guzillo. Caralho, cara que eu matou ainda, pô. Foda. Pô, Guzinhas. Pô, Guzinhas. Só gastou tudo. Só gastei tudo. E esse dragão aí, bora fazer aí, bô? Cadê? Calma, calma. Tá aprendendo a aclinar, pô. Calma, calma. Final, não é só bater, porra? É só bater. Não, pô. Opa. Vamos aí, aqui. Olha o Bambi aqui. Aqui, olha o Bambi. Eles vão querer fazer esse dragão, viu? Almoço, só esperar o Draven chegar, pô. Tô tentando comprar o Mouse também, velho. Tô sofrendo demais com esses bichinhos aqui. Mouse é foda de trocar, velho. Pra espumar. Tô vivo, tô vivo. Então só o bom, então. Faltam um minhozinho aqui. Gastaram o ult aqui. Tá sem nada, velho. Foda isso. Só esperar, pô. Ah, repota o Junk. Um dragão, viu, Giba? Só pra você saber. Dragão, velho. Cadê o Draven, pô? Eita, pô. Dois pink no mesmo lugar. Tão ditado. Peguei seis, peguei seis. Aí, meteram o pé do Drag. Pega, pega. Tô na frente. Já sabe tudo, mano. Puta, puta. Você tem dano pra matar isso aqui? Hit ya, man. Ah, mano. É porra os caras, velho. Tá testando boneco, mané, o cara. Pode dar pra volta. Ah, mano. Parem de fidar aí, velho. Tá, Guzinho, carrega aí, pô. É verdade. Eu achei, pô, aí não vai ter dano pra matar, não, pô. E aí, Guzinho, você foi no pagode ontem lá, né? É bom mesmo aquele lugar lá? Puxa, é bom, velho. Deu gente pra caralho lá, velho. Tô vindo lá, pô. Então, festa da cidade, de prefeitura, essas paradas. E aí, saco chãozinho e clica, viu, velho? Ah, pô, eu tô positivo. Eu gostei você. Ah, agora que eu percebi. Eu errei a runa, mano. Mas tá de boa o Giba, tô fazendo um arauto lá agora. Porque não acontece, não. Quem é head, esse engraçado? Vou tirar essa áudio aqui, ó. Vai não. Como que faz, pô? É bom, né? O Guzinho daqui é o Ghost. Não tô indo. Foi bom. Caralho, mano. Esse Swain dá medo, não dá? O jeito que ele se movimenta. É. Falta o tempo. A gente tem um Ard aqui, ó. Tem um Ard nesse mato aqui, ó. Tô indo, tô indo. Fala alguma coisa pra outra desse cara. Foda. Caralho, eu tô muito bom. Foda, pô. Você dá Q-Ult. Não dá ult, não, senão é feião. Q-Ult. Porque aí você tira a armadura do cara. Tá, que você não dá dano em todo jeito. Ah, e presente. É, pô. Tudo, tudo... Se você for fazer, você tem que usar o Qzinho, senão não dá dano, não. Ah, mano. Foi mal, foi mal, pega ele. Tá bem na volta. Caraca, eu tô bicho com level 6, aí. Meu Deus. Tomando tudo, ué. Caralho, ele tá low, hein? Mas você vai ter que ter um dedinho rápido pra matar ele. Tá sem flash, né? Pegando. Tô dando a base, não tá bem. A Lilia tá 8, bicho. Tá jogando o quê? Você tá jogando ainda, no caso, do Qzinho? Quem tá jogando? Deixa eu ver, deixa eu pegar. Não bate nessa torre, não, watch? Sim. Caralho, esse cara me cair, tá bonito aqui, velho, velho. Ah, eu morri. Eu devia jogar bem, velho. Não cai, pois não. Tá de boa, eu acho que eu saio aqui. Tá. Caraca. Caraca. Agora eu tô indo. Se vai o Lilia aqui... Peguei, peguei. Ai, cliquei, velho. O que eu joguei aqui não tá escrito, viu? É... Ai, 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 puta merda. Autária! Ai! Ai, ela flechou. A manhã é bom, né? Escondeu o corpo, ela não vai saber se tá vivo, não. Eu mesmo. Vai ser muito boa, só pega um restinho aí, ó. Ah, Gabundo. Queiro. Eu perdi o último, só ruim. Ah, mano, perdeu as barricadas, pô, porque a Lilia é boa, pô. Pegou o Diff, né, velho? Vem, gente. Vai, 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 sim. Meu céu. Fudeu. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Ah, pô. Bora, Tony, bora, Tony. Bora. Essa Lilia é muito boa, ela sabe de algo, ó. Aí, ó. Os caras tão fã na comunicação. Sim, meu. Cadê, cadê? Cadê quem vem, quem vem? Eita. Os caras, os caras, os caras, tá tudo jogando entrosado, pô. Rap 1, que é, 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 é visão. É, o time da, da UFSC aí, pô. Da UFSC. O FIJ. Os caras não deixam chegar no franco deles, os caras são safados. Sabem de algo. Sabe, sabe. Olha lá, azar, é safado e fofo. Tô indo aí, velho. Tô indo aí pra mim aí, não ganho isso aí não, pô. Cadê, cadê? Tô indo, tô indo. Bora, G, volta lá, G, pô. Bora, 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 bora. Calmou, calmou. Olha, picô. Mata, mata, mata. Pegar, mata. Ah, não, pô. Esse criminoso. Como assim, pô? Que que a gente ia fazer 2x5, pô? Morri, 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 morri. Caralho, mané. Aí é foda. Ah, pô, é que Lilia tá no metal, né, pô? Não pode nem guardar, viu? Se tu guardar aí, os bichos comem o seu cozinho. Olha isso aqui, velho. Dá FF nisso, velho. Como é que eu achava? Ah, FF mesmo. Pô, é, G, pra próxima tu vai, Mid. Eu acho que arranjei um cara pra ir de jungle, viu? Não, não, é porque o cara é só jogo de jungle, pô. É por isso. Mas pode tentar também, qualquer coisa, se tu quiser. Vou botar aí outro voto. Por que que o Dremy não veio farmar, pô? O cara não farm, pô. Por isso que não ganha o jogo, pô. Peguei, pega. Dá pra brigar com ela? Ainda, pô. O cara chegando, o cara aqui, o cara aqui. Ai, ai. Chovindo, moleque. Ah, mano. Ah, mano. É danada. Ah, mano. Chovindo, já tá level 3, né, velho? Inclusive, sendo kaitado. Os caras tão ficando, bora, pô. É o que tem que matar o Axion primeiro, velho. Já tá morto, tá mortão. Sim, é porque ele não ressuscita, pô. Boa. Ressuscita os outros. Eita. Ressuscita, Ressuscita, pelo amor de Deus, aí. Crash a wave, Draven. Crash a wave. Crash a wave. Crash a wave. Tec. Meu Deus. Borrei. Borrei ele também. Ah, não, velho. Que game porra, dá um SPP Nossa carry tá forte, né? Eu quero Tô indo, né porra Tô indo, tá fraco Também que eu vou jogar mid na próxima, né porra Tá perto Fui pegar o Kong, bicho E o mid fica com quem? Chegando, Goozinho, tô chegando É Inflenço o que? Ela lutou, porra Cobra ou pica Ah, cobra É a porra desse Darius aí, véi Filho da Zaya Por isso XD Caralho, ó essa Lilian, 3x3, 3x0, mano Chegou abismo, caralho Vem nele, vem nele, vem nele, vem nele, tipo porra Te matava, porra Vem cá, puta, nessa porra Valeu, jiba Valeu, jibão Valeu, meu chapa E o dragão lá Onde a Lilian tiver, eu tô do outro lado do mapa, né? Vamos fazer o baro, pô Vamos baro, 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 bora Calma, 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 calma Faz pra gente, faz, pô Tem muita, tem muita madeira, dá bom Bora, bora, bora É sério isso, pô? Bora, bora, é sério, né? Vocês tão subindo, mané, eles tão subindo, mané Porra, confia, só termina Só termina Porra, porra Ei, terrei o quê? Tem um arde? Tem esse suporte no arde, porra Ai, meu Deus Me pegou, me pegou Ai, isso vai dar bom mesmo, véi Não tem um pilão, não tem um pilão, ele corre Ah, eu ganhei a festa É sério, está Calma, aí tem história Ach, agora o Guzinho, tem baro Ele explita, porra Vai explitar aqui e esse pássaro de joão 15 aqui ó ele vai deixar e de outro aí que é bom eu tô indo acertar o último na líria volta ficar vivaço a porra pula mais que tudo porra e dar do dele é reconhecido a boca agora bora bora pegar agora é muito bom esse pássaro aqui é muito bom ah não tá que tá naquele pássaro lá na hora da seta agora eu quero também a vídeo bom em ph ph